A rua de lazer itinerante do Sesc esteve presente no bairro Jovem de Três. O domingo trouxe a criançada à praça com uma alegria empolgante. A presidente da associação Edna Damasceno conversou conosco e falou sobre a realização do evento. Nós ficamos sabendo do Sesc Móvel, aí nós buscamos parceria com a Prefeitura e Itaúrb para estar nos ajudando a realizar esse evento. Nossa, que beleza, hein? Agora, qual que é o intuito disso? Levar nossas crianças ao conhecimento. Nosso bairro é muito carente, precisa de atividades como essa para estar desenvolvendo as nossas crianças. Agora há pouco a gente estava conversando aqui, né, que às vezes as pessoas confundem. Bairro Machado com João Vinte e Três, né? Qual são? Localiza pra gente o bairro João Vinte e Três? João Vinte e Três começa da ponte do Hamilton, metade da Machado de Assis, à direita. A avenida ali embaixo, né? Machado de Assis. E à esquerda já é Machado. O presidente da Itaúrb, André Rodrigues Silva, que é morador do bairro, falou da parceria. Eu acho que é muito importante essa parceria aqui, a própria associação do bairro João Vinte e Três, e eu ainda por morar aqui, sou suspeito para poder falar disso. Eu acho que a área social é uma área que o município de Itabira é muito sensível. E nós, enquanto representantes do povo, enquanto serventes desse povo de Itabira, nós temos que buscar cada dia mais fomentar esse tipo de ação. Porque, na verdade, a gente precisa buscar alternativas de diversão para o município. E o SESC vem de encontro a isso, eu acho que é uma parceria boa e que está gerando bons frutos aqui para o município, e principalmente para o bairro João Vinte e Três. Pois é, eu acho interessante que era sobre isso mesmo que eu ia dizer, porque no momento de questões difíceis, né, de procurarmos meios, se encontra uma solução para a diversão, para o lazer, não é verdade? Com toda certeza. O SESC já vem desenvolvendo isso há muitos anos, no estado de Minas Gerais. É uma instituição que busca fomentar isso nos municípios, essa área social, em parceria com o governo do estado e a FEComércio, que representa todo o estado de Minas. E isso é importante. A gente conseguiu pleitear isso aqui para Itabira, juntamente com a associação, e está sendo uma realidade hoje aqui no município. Tem muita gente se divertindo, a criançada se divertindo, a beça aqui hoje. Há uma possibilidade de expandir isso para outros bairros? Com toda certeza. Tudo é baseado na questão de agenda, entendeu? Você tem que agendar com meses de antecedências e buscar parcerias para estar executando isso no município. Tem algumas questões que precisam ser pautadas e a gente conseguiu cumprir cada uma delas e não tem dificuldade nenhuma. A gente tem que buscar, fazer o contato, entendeu? Através de e-mails e eles se encaixando na agenda lá, acho que não tem dificuldade nenhuma. O vereador Lúcio Mauro e família também estavam presentes na praça. Verdade. Hoje, domingo de lazer, com a presença do SESC aqui em Itabira, é de grande importância reunir minha família. Estamos aqui hoje prestigiando esse evento, que a gente quer agradecer a presença da população itabirana, da prefeitura de Itabira, que também tem dado todo o apoio para que esse evento acontecesse. É um dia de muita alegria e de sucesso para todos nós. Itabira é isso, é lazer, é diversão e Itabira é família. Várias atividades foram programadas na praça e dentro da escola. Qual o seu nome? Maria Eduarda. Maria Eduarda? O que você está fazendo aí, Maria Eduarda? É... Porta-retrato. Sério? E ele está lá te explicando? É. Está gostando? Estou. Está bom aqui? Está. Encontramos o supervisor de recriação do SESC, Davidson Miller, que falou como funciona o trabalho. A comunidade, primeiramente, faz a solicitação para o SESC, que é o Serviço Social do Comércio, e com isso nós trazemos atividades como entretenimento, a rua de lazer como oficinas, câmeras elásticas, os jogos, games, para a comunidade trazer um novo formato de lazer para eles, as novas formas de lazer. O que compreende? O que vocês trouxeram hoje de estrutura para cá? Hoje nós trouxemos o caminhão-palco, que faz atividades recreativas, oficinas como pintura facial, porta-retrato, nós temos o chaveirinho de EVA, temos os games dos Xbox, e a cama elástica, o atrativo da rua de lazer. Uma coisa interessante é que, durante o tempo que nós estávamos observando o trabalho, é feita a sonorização, né? E o que intercala essa sonorização são as histórias da cidade, do local, então vocês também trabalham com uma questão histórica, cultural, né? Sim, o SESC conversa muito com o solicitante, a gente trabalha tudo em cima da cultura, é tudo em cima de cultura, educação e lazer. Então a gente procura saber a história da cidade, o que a gente pode trazer para agregar na cidade. Adão Barbosa, morador do bairro, presta serviços à comunidade e se prontificou a falar conosco. Adão, há quantos anos você mora aqui no bairro João 23? Tem mais de 40 anos. E hoje é esse evento importante, né? É muito importante, porque tem bastante tempo que não tem um evento igual esse que está tendo aqui hoje. E por que é que ele é importante? É importante que traz criação para o bairro.